E aí, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Paulo Moreno do blog Marketing Potencial e hoje eu estarei aqui explicando pra você sobre um assunto muito polêmico. Você já ouviu falar em empreender? Será que é algo extremamente vantajoso ou uma tremenda de uma furada? Eu estarei explicando tudo aqui nesse vídeo com exclusividade a você. Eu criei uma série de vídeos que iria explicar gradativamente sobre cada assunto de como você se tornar um empreendedor de sucesso no marketing digital. Não fique de fora dessa e acompanhe todos os vídeos do canal que irei postar futuramente. E aí, bora pro vídeo? Vamos lá? E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações pra receber os vídeos que eu posto aqui em primeira mão com total exclusividade. Bom, primeiramente, eu queria retratar o que passa na cabeça de muitas pessoas sobre o assunto de empreender. Na verdade, empreender na cabeça de muitas pessoas se trata como algo de liderar pessoas, ser um chefe chato, visar apenas o dinheiro, ou ter uma empresa física, uma fábrica, ou qualquer outro tipo de empreendimento sólido. Mas, verdadeiramente, pensando fora dos padrões, pensando fora da caixa, o empreendedor é aquele que soluciona problemas, é aquele que parte pra ação, que cria novas coisas. E o principal de tudo, que enxerga aquilo que ninguém vê. Isso que é um empreendedor de verdade. Bom, e como exemplo de grandes empreendedores, eu não podia deixar de citar Steve Jobs, criador da Apple. Ele foi responsável por criar o primeiro iPhone. O iPhone foi uma revolução criada em 2007, e foi realmente um alvoroço no mundo. Antigamente não se tinha uma experiência com smartphones igual nós temos atualmente. E, realmente, Steve Jobs com a Apple e a criação de computadores e smartphones foi uma grande inovação, uma grande surpresa. Eu também não podia deixar de citar Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg foi o criador do Facebook. E ele realmente foi um empreendedor que teve uma visão deslumbrante, uma visão magnífica sobre rede social. Criou o FaceMash, que era, a princípio, uma rede social pra classificar pessoas por interesse e por atratividade. E futuramente o FaceMash veio a se tornar o Facebook, que é uma grande rede social e tem uma aceitação incrível no mundo inteiro. Milhões de pessoas utilizam essa rede social tanto para interagir, tanto para negócios também. E também um dos grandes nomes do empreendedorismo digital, e também do empreendedorismo por si, seria Larry Page e Sergey Brin. Esses dois aí, que são os nomes bem difíceis de pronunciar, são os criadores do Google. O Google é a maior plataforma de pesquisa do mundo. Larry Page criou o Google apenas com uma ideia de como fazer o download das músicas de Paul McCartney. Ele se viu através de uma necessidade a criar uma ferramenta de pesquisas para poder fazer o download das músicas, e daí surgiu a maior ferramenta de pesquisa do mundo. Agora vem a pergunta, o pulo do gato. O que esses empreendedores têm em comum? Hein? O que será que eles têm em comum? A persistência. A persistência eles tiveram em comum. A persistência é tudo ao empreendedor. Em meio a todas as dificuldades que eles enfrentaram, a persistência superou os problemas enfrentados por esses empreendedores. Agora eu te pergunto, será que empreender é realmente uma loucura? Para muitos se trata de uma doideira, de uma loucura fora do normal. Você não tem um plano de saúde, um plano de carreira, você não tem um salário fixo, e também não tem um horário fixo. Mas eu te digo apenas uma coisa, se você não se arriscar, se você não quebrar os seus paradigmas, se você não quebrar as suas objeções da sua própria mente, você estará fadado ao insucesso para o resto da sua vida. Se realmente o ideal de sua vida é ser empreendedor, siga todas as metas, parte a parte. Não tenha medo de enfrentar seus obstáculos e também os seus medos, que são seus principais inimigos. Se você pensa realmente em empreender, crie algo inovador, algo que ajude as pessoas e que revolucione o mundo. Você realmente deve criar algo que ajude as pessoas e revolucione o mundo, pelo fato de uma relação ganha-ganha. Mas como assim? O que é uma relação ganha-ganha? Uma relação ganha-ganha é nada mais, nada menos que as duas partes da moeda não ganham. Se você criar algo realmente bom para as pessoas e que seja inspirador e motivador, elas retribuirão a sua ajuda de uma forma que estarão te ajudando também, ou seja, estarão adquirindo a sua ideia. E essa forma de ganha-ganha não é apenas a forma financeira, também uma forma que o dinheiro não compra. O que seria isso? Essa relação ganha-ganha pode ser mencionada de várias formas, como por exemplo, uma pessoa pode ser extremamente grata a você pelo fato dela ter curado a timidez, pelo fato de ter conseguido algo na vida dela, de ter melhorado a qualidade de vida dela e ela será extremamente grata a você, que ajudou ela a passar por esse problema, a passar por essa dificuldade, por essa dor. Bom galera, por hoje é só. Essa é uma série de vídeos que eu estou criando com o objetivo de inspirar você a como ser um empreendedor de sucesso no marketing digital. E no próximo vídeo eu iria explicar um pouquinho para você sobre o que é o marketing digital, o que seria esse mundo tão virtual e tão inspirador de negócios. E se você realmente gostou desse vídeo, deixe seu joinha, vai lá, tasca o dedo nesse like, sem medo de ser feliz. Inscreva-se no canal logo abaixo aqui deste vídeo, ative aquele sininho de notificações aqui abaixo também, para você ficar ligado a todos os vídeos que eu postar, o YouTube te notificar, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso aí galera, tchau tchau, até mais!